Que o Bloxfruits vai atualizar, todo mundo já sabe, mas basicamente tá todo mundo implorando pra que, mano, logo traga a atualização, né, do Bloxfruits. Eu sou um desses que também tô implorando, porque, pelo amor de Deus, o que foi essa sneak peek? Pois bem, meus amigos, mas hoje eu tô aqui pra trazer uma coisa diferente pra vocês, mano. Eu vou fazer um mais olhar detalhado, vamos dizer assim, da nossa sneak peek do Bloxfruits, né, que eu vou poder mostrar melhor pra vocês e colocar melhor exatamente cada momento, explicar e colocar tudo que vai vir nessa nova update. Então, mano, já deixa aquele like e lembrando, quem deixa o like tem duas vezes mais chances aí e comenta, duas vezes mais chances de conseguir a Drago. E comenta aí, mano, o que vocês acharam dessa sneak peek. Bom, o negócio é o seguinte, uma coisa antes, que é um fator muito importante que eu quero falar antes de qualquer coisa, é que, basicamente, daqui, domingo que vem, nesse domingo agora, vai ser o trailer oficial. Então, pode ser que tenha muito mais novidades, porque, basicamente, quando é o trailer assim, se fosse outro sneak peek, eu ia falar que eles não iam mostrar nada que mostraram nessa. Mas, como essa sneak peek tá bem recheada, eu acredito que não vai ter outro sneak peek, e no trailer vai ter o tema principal dessa nova update, que eu acredito que é a Dog Awakening. Então, mano, vamos ver aí, vou mostrar pra vocês detalhadamente aí como vai ser. O trailer já está aqui, eu já tô com a minha colinha aqui do lado. Então, vamos lá, vai ser um vídeo mais pausado, explicando pra vocês exatamente tudo que a gente pode, né, falar aí sobre tudo. E, bom, aqui, como a gente já viu, né, o update, né... Mano, eu tenho uma mania de assistir tudo em 2X, tá? Perdoa aí. Se você também é assim, comenta aí, mano. Ó, vamos lá. Ziolis, ficou zica. Pronto. Esse aqui é um fator muito importante, né? Quem lembra, é lá no arco do Thriller Bark, né, que o Zoro batalha contra a Sombra do Brock, que tá neste zumbi aí, vamos dizer assim, nesse esqueleto. E, basicamente, ele é o que vai ser o próximo... Provavelmente vai ser boss que a gente vai derrotar pra pegar a Curse Dual Katana, que seria as duas katanas amaldiçoadas, que é as próximas espadas, que são as espadas do Odey, né, mano? Então, assim, a gente já sabe que, né, vai ser com ele, então, muito provável, então, é isso aí. Aqui a gente tem nada demais, isso aqui é só trailer, tipo, clipinho pra colocar no trailer. É... nada demais. Super tranquilo, isso aqui tudo só cinemática. Aqui eles colocaram uma pequena animação da Dual Katana amaldiçoada. Ó, uma habilidadezinha. Bom, aqui a gente já pode ver que, basicamente, ó, tudo isso daqui que vocês estão vendo a partir de agora, isso daqui é muito provável que seja o remake, né, do estilo Electric V1, tá? Isso aqui vai ser o V1, não vai ser o V2, né, porque lançaram recentemente. E o... e todo mundo sabe que o Electric 1 tá bem assim, né... Assim, é legal eles atualizarem, né, é... Eu acho bem bacana, mas pra um negócio que já meio que tá, dizer assim, passado, né, tipo, porque vamos dizer que o V2 sempre pode ser uma versão melhor. Então agora, depois dessa atualização, eu não sei. Será que o V1 vai ser melhor? Na teoria, era pra não ser, né, porque o V2 é melhor, enfim. Bom, outra coisa também que já vou falar, e pra eu não esquecer, é que, basicamente, também, né, esse sneak peek mostra que a gente vai ter a remodelação, né, tipo assim, que eles vão mudar o movimento de andar e de correr, né, que eu já mostrei pra vocês, vai ter o dash também, que vai ser diferente. Então, a movimentação do block suites vai ser diferente, porque, que nem eu falei, é uma atualização mais estética, né, não necessariamente que vá lagar mais, porque, aparentemente, eles não vão mudar nada no... Dentro do tipo do... dos mapas, eles vão mudar nas frutas. Eu espero imensamente que, talvez, essa atualização, pelo fato de ser uma atualização mais estética, eles, às vezes, tipo, ô, pô, quando os gráficos tá no máximo, fica... E quando tá no mínimo, rode nos celulares mais fracos, porque eu sei que é um dos medos da maioria da rapaziada. Vamos ver, gente. Estou torcendo pra que essa atualização venha mais otimizada pro pessoal que tem um celular mais fraquinho, enfim. A Electric V1 aí, ó, como a gente pode ver. Ó, e dá pra definir muito bem pelo choque que tá aqui no chão, ó. Esse choque aqui, ó, é aquele C, né, que a gente... Então, a gente já pode ver. Beleza. Aqui, logo, é... A gente já parte pra uma coisa interessante, que isso foi uma coisa que me deixou em dúvida, mas, analisando depois, a gente percebe que é a Bomb. Olha como a Bomb vai ficar zica, mano. Olha isso. Pra mim, não tem outra explicação. Isso é a Bomb, mano. É a Bomb. Então, tipo assim, vocês já podem ver um pouquinho como é que vai ficar a Bomb. E isso daqui seria a Spike, que nem eu falei. Possivelmente, acho que essas frutas mais fracas, que nem a Bomb, que tem duas habilidades, talvez ganhem mais habilidades. Então, vamos torcer pra isso. Essa seria a Spike, né, como a gente falou. E logo em seguida, ele já emenda aqui, ó. Isso aqui é Spike, né? E aqui ele emenda um Spin. Lembra que a gente tem a Spin? Cara, a Spin não só faz pouco tempo, eles já estão fazendo um remake, mas, né... E isso daqui seria a Spin. Pra mim, não tem outra explicação. Esse girar é Spin. Aí, agora, é Spike. E aqui, ó, esses trailers que ele mostra, gente, tipo assim, isso daqui, ó, a gente não percebe, mas isso daqui, como eu falei, é o jeito de correr que tá diferente. Eles, obviamente, não fizeram um traçado certinho pra mostrar correndo, porque eu falei, é uma Sneak Peek. Tem que ter aquele negócio pra dentro do jogo, né? Esse movimento aqui também já é outra fruta que já teve, né, o rework, que é a nossa queridíssima Chop, a fruta aí do... A barabara, a fruta do bug, né? A gente pode ver que, mano, se foi isso e você puder andar, Ah, nossa, vai ser God demais, velho. Tá, aqui... A gente vê outra parte, né, das... Das dual Katana. E uma coisa que, tipo assim, é... Que a gente pode ver aqui, ó, nessas habilidades que não mostram 100%, é... Isso é uma coisa que eu não consegui identificar, porque o que eu fiz, basicamente, foi ver... Mas eu acredito que sejam essas habilidades que... Sabe aquela Dual Hooks, as Twin Hooks, que são os ganchos gêmeos? É... Eles, basicamente, também vão sofrer um rework aí. Então, né, provavelmente seja isso. É... Aqui... É... Que entra a teoria, porque muita gente falou que a Gear 4 estaria nisso daqui. Mas eu acho que não, né? Muita gente falou isso, eu acredito que não, porque a Gear 4 tem um voo parecido, né? Aí eles não colocaram o Ripindra como formato de Gear 4, pra não ser igual todos os jogos, mas também... Né... Enfim, eu ainda não sei identificar o que é isso daqui, mas eu acho que seria alguma coisa da... Mano, eu não sei identificar o que seria isso. Isso é uma coisa, né? Aqui, outra questão. Quake V1, mano. Quake V1, será? Muita gente falou que teria um... Uma... Mexida... Será que vai ser no V1? Será que vai ser no V2? Eu acho que talvez vai ser nos dois, viu? Que eles fizeram um rework aí na... Na... Mas, aparentemente, parece muito mais na V1 do que na V2, tá? Mas eu acho que pode ser que tenha alguma coisa nas duas. Tá. Aqui, logo em seguida, a gente já emenda logo mostrando na Spring, que é a mola. Ah, também tem que é algum dos momentos aqui que eu esqueci de mostrar atrás pra vocês, mas também temos aquilo, né? Então, tipo assim, é muito detalhezinho, tipo, numa habilidade mostra aquilo, numa... Entendeu? Essa aqui é Spring, na fruta da mola. E esses dashes aqui foi o que eu falei, ó. Vamos ter movimentação diferente, mas essa em específico é as habilidades da mola, né? Lembra quando tem aquela luta? Aquela lutona do Jeremy versus o Luffy? É isso daí. E, bom, logo o cara já manda uma Dark com a risada do Barba Negra. Nossa, mano, sensacional, velho, isso aqui, ó. Olha, mano, muito lindo, muito bonito. Olha. Não tem nem o que reclamar, velho. Nem o que dizer. Olha isso. E aqui, bem rapidamente, olha pra vocês verem como eu falo, que as coisas... Não, eu vou ter que colocar literalmente muito devagar pra vocês verem. A transformação da magma, mano. Olha isso daqui. Ó. Tá vendo? Mano, mil de dano. Olha como eu falo pra vocês, que tem que ser no detalhe. Aqui, a gente vê... Ó, acabou. Ele mostrou ali a transformação da magma, que é que você fica com os bração. Aqui, a gente vê o dash rapidamente. Então, assim, cara, você tem que ter os olhos de águia, você tem que ver esse trailer. a 0.5 pra poder entender tudo, entendeu? Então, aqui temos o dash de novo. Mas, cara, a magma tá sensacional, velho. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. E muita gente falou, pô, acabei de despertar a magma, vou ter que despertar de novo? Não, gente, não vai ter que despertar de novo. provavelmente isso aqui só vai atualizar e você vai entrar lá, sua magma vai estar do mesmo jeito e já era. Bom, aqui, eu confundi na hora que eu tava fazendo o react, né, da sneak peek, mas isso daqui, gente, nada mais na menos que é a revive. Eu falei soul, porque eu não sei porque eu tenho esse negócio de soul na cabeça, mas é a revive, tá? Então a gente terá também um rework da revive e, mano, eu queria muito que tivesse um despertar, né? Vamos ver aí como é que vai funcionar. Talvez tenha, né? Talvez, talvez, talvez. Aqui, na minha opinião, deixa eu só verificar uma coisa aqui, eu tô falando pra vocês, a gente tem que colocar em 0,25, mano, porque o negócio é louco, mano. Os caras, tipo, colocou muito rápido de propósito mesmo, pra você perder algumas coisas e não ver tudo exatamente, porque como eu falei, é uma sneak peek. Mas aqui, ó, a gente percebe que o cara tá chutando, ele tá numa posição meio que, tipo assim, pra dar aquele chutão do Sandy, então aqui a gente pode ver que teremos coisas também do, é, da Black Lag, que é aquele chutão, lembra aquele chutão que ele dá? Então, vai ser um negócio mais bonito, né, velho? Isso é um negócio muito mais louco, então, né? Tá aí, tá aí. Então, a gente já tem logo, ah, e eles, mano, é só engraçado, porque eles colocam isso junto com a Flame, pra você bugar a cabeça e não pegar esses detalhes no ar. Mas tá aí, ó, essa seria a, mostrando a Flame, né, como será a Flame, que vai ficar muito mais bonita, velho, não tem nem comparação. E aqui, logo em seguida, o bichão, já coloca já a Ice, né, mano? Olha a Ice, como vai ser. Meu Deus do céu, isso, eu acredito que vai ser Ice V1, não sei se eles vão mudar alguns ataques da Ice V2, mas, né, vamos ter que esperar pra poder ver. Eu, mas muitos dos ataques aqui, eu já reconheci, esse aqui é o Zero Absoluto lá, se eu não me engano, que é a Ultimate, aí tem um pássaro que a gente joga. Essa, pra mim é a V1, aí é que, rapidamente, eles mostram um efeito de morte. Se você ver aqui, ó, morreu, vai ser assim agora que vai ser o efeito de morte, tá vendo? Derrotou a pessoa, morreu, efeito da caveira, eles não mostram tudo, foi tipo um corte. Tipo, mostrou um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, e é isso, mano. Então, por isso que eu falo, sneak peek é, mano, doideira, velho. Aqui, nós começamos a ver o estilo Clockwork, isso eu não conheço, né, é, foi o que eu peguei, pra poder ver certinho, e analisar, e tal. Então, tipo assim, né, tem aí o estilo Clockwork, e daí, logo em seguida, temos essas ilhas, né, que foram vazadas também, é, que vão ser as próximas ilhas, e aqui a gente já emenda, né, na cerejinha do bolo, que é, o, o Hillwork, o, da, da Rubber, né, que seria a borracha, a Gomu Gomu, e logo em seguida, eles já mostram o leopardo, que vai ser a nova fruta, que por sinal, mano, pra mim tá muito bonita, é o melhor leopardo, que eu já vi fazer, hein, e aqui a gente vê um carinho a mais, né, na borracha, que é uma das frutas mais queridas, aí, por todos, né, porque, protagonista aí, Luffy, né, então ali a gente já tem, é, já fica mais nítico, né, a segunda marcha, que vocês podem ver que ele fica mais rosado, né, o Ripindra, que ele tá mais rosado, das frutas da leopardo, né, que vocês podem ver que tem vários efeitos, e também ali do, do Ripindra, com a Gomu Gomu, usando os ataques, olha isso, cara, que doideira, mano, doideira, doideira demais, essa parte é sensacional, mano, olha aí, a briga, nossa, seria muito louco fazer uma briga dessa, né, mano, eu vou ver de comprar a leopardo, pra poder trazer um vídeo pra vocês, da hora, e vamos de dali, olha, aí logo eles já mostram, a God of Man, que seria a super-humano V2, com suas habilidades também, muito louco, velho, a gente tem a do Alkatana também, e aqui tem a Soul Gitter, mas mano, tem um momento aqui, que eu quero pegar exatamente pra vocês, aqui ó, é que nem eu falo, isso daqui, tem coisas que parece, a God of Man, mas na verdade, tem coisas que se a gente for dar uma olhada, exatamente, muita gente especula, que isso aqui, gente, são habilidades da Diamond, porque se vocês forem ver, tem momentos, em que aparentemente, o Hippie Indra, ele tá azul, então assim, muita gente falou que talvez, tem algumas coisas ali, relativos ao rework da Diamond, que mano, era bem cocô, mas né, aí aqui a gente tem mais algumas habilidades, mostrando, aí a gente tem a Soul Gitter, que foi uma coisa que eu falei, que também me equivoquei, que seria tipo uma espada, que seria tipo assim, um combo que você usaria junto com a Revive, que é o fato do Brock ser cantor, músico, enfim, seria uma coisa bem legal, ou somente seria um item que você usaria, e poderia ter esses poderes, não sei mano, vamos ver aí, seria legal se tivesse uma sinergia, tipo, os ossos dois acontecessem alguma coisa, então você teria aí a guitarra, mano, nossa, muito da hora, olha isso velho, muito, muito zica, e daí aqui, é algo mais simples, né, que a gente consegue ver aqui, o que a gente consegue perceber nisso tudo, a gente consegue ver o mar, né, que mudou, que eu falei pra vocês que teriam esses efeitos, a gente vê agora o boost, né, dos barcos, né, onde tem esse, e a gente também pode ver, que o Strike, né, que é o barco aqui do Ace, né, tá com fogo diferente, então ele também vai ser, né, é, vai ter um rework, e eu não sei como é que vai funcionar essa questão do boost, né, e daí eles falam que o próximo trailer, vai ser, né, é, no próximo domingo, e mano, é isso, é, tentei mostrar com o máximo de detalhes possíveis, talvez eu possa ter deixado alguma coisa, né, é, espero não ter deixado nada, como eu falei pra vocês, né, tem muitos detalhezinhos que você tem que, tipo assim, pensar bem nisso, mano, é, mas a gente sabe que vão ter coisas aí que a gente, né, é, espera, ó, que nem eu falei pra vocês sobre a, a Diamond aqui, parece muito que o Rip ainda tá transformado, entendeu, a gente vê uns espinhos nele aqui, ó, tá vendo, então assim, muita coisa aí, a, ainda fica na curiosidade, mas, mano, tudo isso que eu falei pra vocês, são as coisas mais prováveis a acontecer, espero que tenham gostado, é, pra, desse vídeo diferente, mostrando tudo pra vocês, então, amigos, é isso, eu espero que tenham gostado, se você gostou, deixa o like, tamo junto, até a próxima, tchau!